E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 19, aqui com mais um apresentando o mod. E dessa vez galera de um trator, que assim, cara o trator mais simplesinho aqui do jogo, ele é 4x4, é traçado, todos, todos são traçados. Cara, exatamente, são todos, não tem nenhum trator simples aqui no Farm Simulator 19. Então, eu achei um mod, cadê? Vai estar em tratores médios? Aqui ó cara, um New Holland T6, somente tração traseira, no caso não é 4x4 né? Então vamos comprar ele, cara 72 mil, quanto que é o T6 normal? Ah, é mais barato, 102 mil, 125 cavalos, 125 cavalos é, só que é bem mais barato, claro né, não tem atração dianteira. Então, pra quem quer um tratorzinho simplesinho, né, tá aí, então vamos lá, vamos comprar ele aqui e vamos ver como que ele é. As configurações dele no caso, beleza? Demorou, nossa, é muito estranho cara, porque o trator claro é feito pra ter uma roda maior aqui e tudo mais né, daí fica bem estranho. Mas beleza, tá aí, né, tratorzinho bonitinho, beleza? Vamos ver as personalizações agora dele. Configuração, 400 quilos, ah, o peso na frente aí, 600 quilos, 800, 1200, vamos colocar aqui ó, 1200 quilos cara. Configuração das rodas, Trellenborg, cara ele tem as rodinhas inclinadas pro lado ó, não é questão do peso né? Não, nada a ver. Então beleza, deixa o peso maior aqui, tem o Trellenborg, tem o Nokian e o Trellenborg, beleza. Configuração das rodas, padrão, pneu largo, olha aí cara, pneu largo na traseira, pneu largo de novo? Ah, ele muda o pneu dianteiro, tá, beleza, um pneu dianteiro aqui e o padrão, vamos colocar pneu largo, esse largo aqui ó, só na roda traseira. É, design no GPS, como assim? Ah, coloca o negócio aqui em cima ó, é só design mesmo né? Mas beleza, deixa com esse GPS aí, design, tá, colocou uma placa ali, beleza, é um triângulo de aviso, basicamente é isso. Mas beleza, configuração do motor, tem o original, 125 cavalos, 145, 155, 160, 165, caramba velho, 175, 180, caramba de 125 pra 180 cavalos, cê é louco hein cara? Só que eu tava vendo umas fotos, que ele tem, calma aí, deixa eu deixar no padrão. Ah, aqui cara, ah, eu vi que tinha algumas fotos, né, que ele tava com o carregador frontal, então se você coloca peso, não dá pra colocar o carregador frontal. Entendi, vamos deixar o peso, deixa o mais pesado possível e vamos lá, vamos comprar, beleza, 108 mil e olha aí, eu comprei, eu comprei um T6 mais forte, né, e pelo preço do mais fraco. Então compensa, cara, a gente baixar esse modzinho aqui, então vamos lá, vamos ver. Beleza, Ronco, provavelmente é igual o original do jogo, mas vamos ver aqui ó, o sisteminha dele aí de direção, vamos ver se tem a animação do braço ali mesmo se mexendo, vamos... Bom, se bem que é só fazer a curva, não, ele pende, passa aqui, no trem não tá passando, então beleza, vamos subir no barranco aqui pra ver. Toma aí que tenha, né cara, articulação ali. Bom, e como eu suspeitava, cara, olha aí ó, a roda de trás lá ó, tá no ar, né, olha aí ó, tá no ar e ele não vira, ele tem pouquinha coisa de articulação aqui, aqui só, cara, que pena, mas de resto, cara, modzinho bem bacana, diferente, né, a gente é acostumado a ver esse tratorzinho aí traçado e aquilo tá numa versão simples. Mas então é isso aí galera, o link para download desse mod vai estar aqui na descrição, então é isso aí galera, finalizando esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha ainda demais, se inscreva no canal, caso não for inscrito, se inscreva, então é isso aí galera, até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON